Depois do grande sucesso do Interbaixada 2021, a aceitação da competição 2022 superou todas as expectativas. O número de escolinhas ficou em uma crescente de praticamente 60%. Nesta temporada, três categorias estarão disputando o título. Sub-14, para jogadores nascidos em 2008, 2009 e 2010. Sub-16, atletas nascidos em 2006, 2007 e 2008. Já na categoria sub-18, jogadores nascidos em 2004 e 2005. Aproximadamente mil atletas de toda a região da Baixada. Serão 32 clubes em disputa ao maior campeonato de base do interior do Maranhão. Novas escolinhas surgindo, como os Heróis Futebol Clube, que vêm da cidade de São Bento. Professor, primeira reunião, como é que está a empolgação já para passar para a sua garotada depois dessa reunião de hoje? Com certeza. Inclusive, a gente já compartilhou algumas coisas com o projeto social Heróis Futebol Clube, lá de São Bento. E a garotada já está naquela expectativa, né? Que a gente trabalha nos treinamentos, mas a garotada almeja por um momento como esse, que é um momento importantíssimo. Quer participar de uma competição, quer levar o nome do nosso projeto, quer levar também o nome da cidade de São Bento. E é muito gratificante a gente poder estar fazendo parte dessa competição importantíssima, que é a Interbaixada. Então, é a primeira de várias oportunidades que a gente tem certeza que o projeto vai estar inserido. Professor, como é já iniciar um projeto e de cara já vir para uma competição dessa tão importante que a Interbaixada? É uma experiência que, querendo ou não, dá aquele frio na barriga, né? Mas, pela outra parte, é gratificante em ver que pessoas têm se levantado, né? Inclusive, pessoas de dentro da cidade têm abraçado, né? O prefeito da cidade de São Bento tem ajudado também, tem nos apoiado. E isso é muito importante para qualquer projeto, né? Porque só Deus sabe o tamanho da dificuldade que nós temos aí de estar inserindo um projeto social dentro de uma competição. A gente agradecemos de coração a Deus, né? Aos nossos companheiros amigos da LP Esportes, né? Que já nos abraçou, né? A Casa de Glória. E vários outros que estão aí confiantes e abraçando o projeto. Porque é necessário. Porque um projeto não consegue caminhar sozinho, né, Cid? Um projeto, ele precisa da ajuda, principalmente da gestão da cidade. E isso, graças a Deus, aos poucos estão vindo, estão nos ajudando. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa na vida dessa garotada aí de estar participando nessa Interbaixada. Central do Maranhão também aderiu à competição. Eu estou aqui, eu vim aqui na reunião do Campeonato da Embaixada, onde eu tive todas as informações concretas. Onde eu vou levar, a partir de agora, eu vou levar daqui as informações até ao governante da cidade, para que possa ajudar nós a competir essa grande competição Interbaixada 2022. Qual a maior dificuldade que vocês encontram hoje? Hoje a maior dificuldade nossa, assim, é o termo de transporte. Transporte hoje é um pouco precário, a questão de... Porque tem outros treveiros também do transporte, mas, com a fé em Deus, nós vamos conseguir sim. Ô, professor, qual será a importância para o município, central, participar de um evento desse aí? A importância é levar o nome da cidade, né, com os garotos, e tirar os garotos, isso aí move muito com a mente dos garotos, os garotos poder progredir tanto na educação e pra frente, né? O seu projeto tem duas bolas. Me conta essa história aí, professor. A questão... É, brincar, é a questão do projeto, sabe que todo projeto hoje é um pouco difícil de levar. Nós temos nossas dificuldades. Como eu falei pro senhor, nós temos duas bolas. Uma furada e outra... Tá funcionando. Mas, mesmo assim, a vontade agarra, nós vamos pra frente, nós não podemos desistir do sonho. E falando em Interbaixada, neste domingo acontece a grande decisão. Às quatro da tarde, no estádio Costa Rodrigues, envolvendo as escolinhas craques do futuro de Pinheiro e o Elisson Fernandes da cidade de Vitória Sul. Tudo será mostrado ao vivo através do canal do YouTube, CD Clay Campos Campos, a partir das quatro da tarde. Os principais jogadores da Baixada Maranhense estarão jogando futebol, fazendo o que gosta, na maior competição da Baixada Maranhense. E... O Espírito do Filho... O Espírito do Filho... O Espírito do Filho... Obrigado.